Olá, amadinhos! Olha que coisinha linda, guti-guti, que replantamos junto aqui esse bebezinho. Mas olha o que eu vi aqui, encontrei aqui, olha, uma coxonilha de carapaça. Se a gente não tomar cuidado, é assim que elas morrem, a gente não sabe o que aconteceu. A gente diz, ah, porque os cakes são fraquinhos, né? Não, gente. É porque eles realmente, as coxonilhas aproveitam dele. Olha esse outro cakezinho que tá aqui pra fazer replantio. Olha aqui nessa raizinha aqui perto do meu dedo aqui, olha. Aqui, tá vendo? Bem encostadinho na haste. Tem coxonilha branca. Aqui tem coxonilha branca. Isso tá dando pra você ver que é entre as duas raízes. Não tô conseguindo focar legal. Mas olha isso. Então, pessoal, se a gente não ficar de olho, é assim que as nossas plantinhas acabam morrendo e não indo pra frente, ok? Beijos, fiquem todos na paz. Tchau, tchau, tchau.